Olá, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Aqui neste meu canal, por ser eclético, eu falo sobre diversos assuntos. Política, religião, tecnologia, turismo. Estou com mais de 30 playlists aqui sobre diversos assuntos. Se você clicar, até terminei agora uma série de vídeos sobre como capturar, sobre captura de fitas VHS. Aquelas fitas antigas que provavelmente você teve um videocassete em casa. Mas vamos lá. O assunto de hoje, e é para quem quer ser youtuber, é sobre os criadores de conteúdos que abandonaram seus canais. E não abandonaram canais pequenos, não. Tem canais com mais de 1 milhão de inscritos que foram abandonados. Eu não irei mencionar estes se você botar no YouTube aí, canais abandonados, você já vai ver muita gente comentando. Mas eu estou fazendo este vídeo aqui por causa de um canal recente que eu conheci, estou olhando para aqui, que é o canal Dicas para Youtubers, de uma senhora cujo último vídeo que ela postou foi há nove meses atrás. André, talvez não esteja abandonado. Sim, talvez não. Ela pode estar doente, acontecer alguma coisa, ou estar se preparando para algo melhor, de fato. Mas nove meses que não se posta um vídeo. Bom, e por que? E os outros? Por que muitos youtubers estão abandonando seus canais? Gente, eu já falei aqui, eu mesmo, eu mesmo não encerro o meio retrô, porque no momento eu tenho 57 anos, como eu já falei aqui, não escondo isso de ninguém, não falo isso por orgulho, que ninguém vai se orgulhar e dizer que só tem o primeiro grau, tem o primeiro grau. O único emprego que eu conseguiria, emprego, seria para ganhar salário mínimo. Salário mínimo por salário mínimo, eu ganho um pouquinho mais de salário mínimo, eu prefiro continuar aqui sendo youtuber. Trabalho em casa, em determinados momentos, sobe bem mais que um salário mínimo. Para mim. Vai você ver alguns canais que são usados como garotos propagandas, aquilo que eu sempre digo. Ah, fulano, esse youtuber é o máximo. Você vai se tornar um Ronaldinho Gaúcho. Estou dando um exemplo. Como eu sempre falo, existem milhares de jogadores de futebol no Brasil pensando que vão se tornar um Ronaldinho Gaúcho na vida. Você vai ver aí, tem meia dúzia a 10 jogadores de futebol bem-sucedidos aqui no Brasil. Não é verdade? A mesma coisa é o youtuber. Então eles ficam fazendo aquela propaganda toda, que o negócio vai ser youtuber e não é nada disso. Por exemplo, esse canal, o segundo Social Blade, não está tirando... Está abandonado, é claro, mas ela não estava tirando nem sequer os 100 dólares para poder retirar. Gente, é por isso que eu digo para vocês que querem ser youtuber de ação, não façam grandes investimentos. Nesse momento eu estou gravando com a minha câmera EQH9 num tripé. Essa câmera custa, você compra ela pelo site chinês aí de 150 a 200 reais. Você faz maravilhas com ela, com essa câmera. Claro que tem que ter o programa, tem que saber editar, mas não é outra, sem edição. Mas, enfim, um equipamento barato. Agora imagina se eu estivesse com uma câmera DSLR. A imagem é melhor. É melhor por pouco tempo, como eu já disse. O próprio YouTube em si está detonando os nossos vídeos. Então você faz empreendimento, gastos com equipamento. Investimento de tempo. Você deixa de fazer outras coisas para investir o seu tempo na produção dos vídeos. para o YouTube te pagar uma merreca, como está pagando. E pior ainda, divulgar, sugerir muito pouco os vídeos que verdadeiramente trazem conteúdo. Ok? Como eu já mostrei aí num vídeo passado, um garoto fez aí, o vídeo bombou. Estava top lá em cima, com mais de 8 milhões de visualizações. A dança do cocô. Tenha paciência, gente. Dança do cocô. E o próprio YouTube está sugerindo a torto e à direita o vídeo desses garotos fazendo essa palhaçada lá. Ah, André. Aí aparecem sempre aquelas coisas. Você está com inveja? Eu vou estar com inveja da dança do cocô? Tenha paciência, né, gente? Você está com inveja? Ah, estou com inveja da dança do cocô. Tenha paciência. Se você quer botar melancia na cabeça, e infelizmente é isso que o YouTube quer, eu vou deixar aqui dois artigos, tá, para você ler. Dois artigos interessantíssimos que falam mesmo, claramente, o preto no branco. O que o YouTube, se você não fizer vídeos que viralizem, pode esquecer. Pode esquecer. E infelizmente é a cultura dos brasileiros, como eu já fiz um vídeo aqui, né? O que é que os brasileiros gostam de assistir? Vocês estão vendo aí? Se você não viu esse vídeo, clica aqui no card aqui que você vai ver. O brasileiro gosta de quê? De vídeo instrutivo ou de futilidade? Eu fiz esse vídeo aí e o pessoal perdeu todo mundo, praticamente unânime. É futilidade. É isso que o brasileiro gosta. Nesse ponto, nesse quesito, o YouTube não tem culpa. Porém, ele tem culpa no momento em que ele deveria divulgar tanto os vídeos, que, sabe, fúteis, como deveria divulgar igualmente os vídeos instrutivos. Aí, o pessoal decide o que quer ver. Beleza. Mas você vê que ele divulga massivamente os vídeos inúteis, vamos dizer assim. Ou pelo menos que, sinceramente, Dança do Cocô, gente, estou dando só um exemplo. Tenha paciência, né? Então, está aí o canal. Espero que ela volte, né? Mas se não voltar, eu a compreendo perfeitamente. Ainda é jovem, com certeza. É bem mais nova do que eu. Eu fazia 57, permitindo Deus, esse ano. Bem mais nova do que eu. É uma jovem senhora, deve ter um marido. Para que ficar gastando tempo realmente com uma coisa que não tem retorno? Eu digo para vocês. E é o que eu estou buscando. A oportunidade de fazer outras coisas para me libertar agora do YouTube. No momento, o YouTube, há três anos, ele supriu o fim, o fim do Concertos Eletrônicos aqui na minha localidade. Eu fiz vários vídeos falando que não vale a pena e a maioria magadora dos comentários é a favor. Todo mundo de vocês está certíssimo. Certíssimo. E outros que eu não sei, que ou não estão querendo entender, ou fingem que não estão entendendo. Aí dizem lá, que nada, você não sabe de nada. Fica me ofendendo ainda. Você é um técnico porcaria, que não sabe. 43 anos são técnico porcaria. 43 anos. A maioria deles não eram nem nascidos. 43 anos comecei lá atrás com a válvula, transistores, circuitos híbridos, circuitos integrados, agora microchip. E eu não sei o que eu estou falando. E principalmente, quando o serviço acaba, a gente tem que estar de olho nisso. Nem tudo dura para todo sempre a man. Quando as coisas começam a acabar, pode ser o caso do YouTube? Pode ser. Entendeu? O Facebook, para finalizar aqui, o Facebook está agora finalmente liberando. Mas liberando o quê? Porque você tem que ter um vídeo seu com, no mínimo, com, no mínimo, 3 minutos de visualização. 30 mil vezes durante 60... Eles querem que o seu vídeo de 3 minutos, pelo menos 3 minutos, seja visto 15 mil vezes no mês. 15 mil vezes no mês. Não tem condição. É o que eu li, até eu comentei. Não tem condição. Bom, gente. Paro por aqui, tá? Só comentando aí. Espero que ela volte. Mas eu acho que não vai voltar, não. Então, fechando essa questão aqui. André, vale a pena ser YouTuber? Bom, se você não vai botar melancia na cabeça, se você vai trabalhar sozinho como eu e a grande maioria, a resposta é um grande estrondoso agora, eu posso dizer não. Antes, você ainda podia botar um vídeo esporadicamente e no final do ano, eu te garanto que você ia tirar um... Acumulado. Acumulado. Você ia tirar aí uns 2, 3 mil reais no final do ano. Era legal. É um acumulado de um ano inteiro. Mas, para você viver do YouTube, não dá mais. Obrigado pela sua atenção. Poste seus comentários abaixo. Eu irei fazendo outros vídeos de acordo com a necessidade, né? Com os comentários que vocês fazem. Tchau, tchau. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.